Por que Nilo e Jair? Eu vou falar pouco essa noite, porque convém, como disse João Batista, que eles cresçam e eu diminua. Porque eu não tenho dúvida que a partir do próximo ano, mas vamos fazer uma gestão, a melhor gestão da cidade, que será uma gestão de postos de Apeio. E tenho certeza que será uma gestão ainda muito melhor do que a minha. Para que a gente vê a força desse grupo, a união desse grupo, que reconhece o grande trabalho feito pelo doutor Orlando e pelo Centino. Eu, desde pequeno, eu sempre vi a sua vida. Eu sempre observei a sua trajetória de vida. Você como deficiente, você nunca ficou triste, nunca ficou abatida. E sempre lutou pelas pessoas, pelos deficientes de forma geral. E com isso, eu aprendi a como ajudar e como cuidar das pessoas. Ele sempre foi um referencial de homem na minha vida. Sempre foi um referencial de pai, sempre foi um referencial de filho, sempre foi um referencial de cristão. E hoje é um referencial também político na minha vida. E hoje é um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai. E hoje é um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai. E hoje é um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai. E hoje é um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai, sempre foi um referencial de pai. Obrigado.